Simpósio de Espiritualidade Missionária reúne lideranças religiosas do Regional Leste 1 da CNBB em Petrópolis. O Conselho Missionário Regional do Regional Leste 1 da CNBB realizou simpósio com o tema Espiritualidade Missionária. O evento aconteceu na Paróquia Santo Antônio e Santo Agostinho em Petrópolis. Dom Joel Portelamado, Bispo de Petrópolis, presidiu a missa de abertura. O evento também teve a presença da irmã Regina da Costa Pedro, diretora das Pontifícias Obras Missionárias, do Bispo de Nova Iguaçu, Dom Gilson Andrade, e o Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Geraldo de Paula Souza. Igreja é missão, nós somos missão. Continuando o chamado que Jesus fez para os discípulos, os preparou e os enviou. Hoje o Senhor chama cada um e cada um de nós para que nós possamos estar com Ele e assim também levar a sua boa nova para tantos irmãos e irmãs. Com várias lideranças das diversas paróquias das nossas dioceses do Regional Leste 1, estivemos aqui nesses dias e queremos pedir a Deus que nos abençoe, para que nós possamos viver a nossa missão com amor, com alegria, trazendo muitos irmãos e irmãs para estarem com Jesus e viverem a sua proposta de amor e de libertação. O Papa sonha com essa opção missionária que transforma em tudo. Quer dizer, tudo tem que ter o cheiro de missão. Um dos pontos fundamentais desse sonho missionário do Papa Francisco, e que tem a ver também com aquilo que está no coração da mensagem da Evangelha de Gaudi, é entender a Igreja como Igreja em saída. A importância do Regional Leste 1 ter decidido de fazer um simpósio sobre a espiritualidade missionária mostra muito bem como nós estamos caminhando para ver os fundamentos daquilo que é ser missão em uma Igreja Sinodal. O ser missão passa para o encontro com Jesus Cristo. Por isso, escolher esse tema, para reunir leigos, leigas, cristãos, jovens, seminaristas, sacerdotes, para refletir, é dizer, nós compreendemos que ser missão em uma Igreja Sinodal só pode acontecer a partir do encontro com Jesus Cristo. O simpósio missionário foi uma iniciativa do Conselho Missionário Regional. realizar um momento de formação, de diálogo e de crescimento para todos. A palavra simpósio tem sua origem grega, que vai indicar um banquete onde todos bebem juntos e dialogam. Não estamos aqui falando de um banquete de iguarias e bebidas diversas, mas de um banquete onde nós bebemos das fontes da sabedoria a fim de abordar um tema tão importante e tão necessário, que é a espiritualidade missionária. O simpósio de espiritualidade missionária foi um marco para o Regional Leste 1, refletindo sobre o papel da missão na vida da Igreja, incentivando os participantes a viverem sua vocação missionária com entusiasmo e compromisso. Música 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 Música